Pessoal, vamos falar sobre mais uma ação criminosa em Guarapuava, uma ação do Novo Cangaço. Novamente isso, hein? Essa notícia foi sugerida por Ares, Igor Gabriel e mais um monte de gente. Obrigado aí o pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o que aconteceu foi mais uma ação do chamado Novo Cangaço. A gente já reportou algumas vezes aqui, isso tem acontecido com alguma frequência. Um grupo muito grande de criminosos, 30 pessoas, eles vão numa cidade pequena, justamente uma cidade que não tem uma proteção, não tem uma preocupação tão grande com a segurança, e tacam terror na cidade. No caso aqui, eles queimaram caminhões na frente do batalhão da polícia para evitar a ação da polícia, e o alvo deles era uma transportadora de valores da cidade. É sempre o mesmo esquema, a gente já falou nos outros vídeos, né? Porque existe essa imposição de legislação brasileira da necessidade dos bancos terem liquidez, terem cédulas, terem dinheiro vivo. Então, com isso, criou-se a necessidade de vários desses centros de distribuição de dinheiro em cidades menores. Se não houvesse essa legislação, poderia-se ter esse tipo de coisa em cidades maiores, onde é mais difícil eles fazerem esse tipo de ação. E, então, com isso, várias cidades menores têm agora esses centros com muito dinheiro vivo armazenado, e daí isso vira uma atração para esses bandidos, né? Eles querem roubar esses depósitos para tentar pegar o dinheiro. Enfim, fizeram uma ruaça danada na cidade, bloquearam o caminho da polícia. Felizmente, até aqui, ninguém morreu. Inclusive, pelo que estão falando, eles não conseguiram fazer o roubo. Eles tentaram fazer o roubo à empresa de seguros lá, mas não conseguiram. Isso não está confirmado, mas é o que o pessoal tem falado. O resto é o padrão. Infelizmente, eles chegam, fazem reféns, pegam pessoas da cidade como reféns, usam os reféns para evitar serem alvejados pela polícia. Parece que eles fugiram em direção à Campina do Simão, essa cidade aqui. Ou seja, eles saíram aqui de Guarapuava em sentido norte e depois entraram em alguma estrada menor para chegar aqui em Campina do Simão. Não conseguiram ser presos. A polícia ainda não pegou os assaltantes, mas também não fizeram danos e não fizeram vítimas. E, aparentemente, não conseguiram roubar também, o que, lógico, não é nenhuma desculpa isso. Tem que pegar esses caras, evidentemente. É uma ação de agressão evidente isso. A cidade ainda está se recuperando do negócio. Teve realmente uma noite complicada, com um monte de caminhões sendo incendiados. Isso aqui são os caminhões que foram incendiados em frente à polícia militar para evitar que as pessoas saíssem. O Exército Brasileiro colocou alguns blindados. Existe um regimento de infantaria ali. Eles botaram alguns blindados para patrulhar a cidade, coisa e tal. Aqui está falando que estavam fugindo em sentido palmeirinha. Dá para ver o carro dos bandidos aqui, os carros em alta velocidade. Enfim, é algo padrão com o que a gente já viu em outras cidades. E o problema é aquele que eu falo para vocês do ponto de vista libertário. O Estado existe para te prover segurança. E o que a gente está vendo é que, no final das contas, ele não está provendo segurança para ninguém. No final das contas, o Estado só está gerando dor de cabeça para todo mundo, cobrando imposto e na hora de resolver mesmo. A questão da segurança não resolve. Simplesmente, seria muito mais simples resolver esse tipo de coisa, deixando o mercado se ajustar. Certamente, os bancos iriam preferir manter de dinheiro vivo em locais mais guardados, mais protegidos, não precisariam ter esses depósitos em cidades médias. Isso já seria uma diminuição enorme desse tipo de problema. Além do que, é aquele problema que eu falo sempre para vocês. A polícia, o Estado, tem uma dificuldade muito grande de avançar tecnologicamente. Todas as coisas no Estado são lentas. Fazer licitação, compra, tudo demora. Os bandidos não têm esse problema. Os bandidos compram as coisas. Então, eles geralmente estão muito mais avançados tecnologicamente do que a polícia. A ponto de que não tem como o Estado prover mais segurança para o cidadão. A única alternativa é você recorrer a segurança, a empresas de segurança privada. E empresas de segurança privada é justamente a proposta do Capistão para a segurança. Você privatizar a defesa. Não precisa de Estado mais. Se o Estado não é necessário nem para a sua defesa, para que o Estado, no final das contas? Enfim, é uma situação muito complicada. Felizmente, ninguém morreu. Pelo menos, não há nenhum reporte de morte. Tomara que não tenha isso. Mas, de qualquer forma, é uma dor de cabeça enorme. Isso tira a paz das pessoas por muito tempo. Realmente, é uma situação muito complicada e que mostra, mais uma vez, a incapacidade do Estado para prover segurança. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Transcrição e Legendas Pedro Negri